E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Streams Brasil e hoje é dia de você ficar ligado nas principais novidades que vão chegar no catálogo da Amazon Prime Video, Disney Plus e Netflix nos próximos dias. Antes já de te passar todos os detalhes com essa lista completa, eu só queria te pedir para se inscrever aqui no canal, conferir se você já deixou um like no vídeo e ativar as notificações. Afinal, aqui tem vídeos novos todos os dias e fazendo isso você ajuda o canal a crescer, ok? No Disney Plus, a partir do dia 2 de julho, ficam disponíveis as temporadas da sitcom Gênio do Barulho. Henderson é um menino de 10 anos, muito inteligente, que fala diversos idiomas e tem uma memória fotográfica. Por ter um QI excepcional, ele começa a estudar o ensino médio, onde seus colegas de classe passam a ser adolescentes bem mais velhos do que ele. Agora, o pequeno tenta se adaptar a essa nova realidade e entra em várias confusões com sua família. Já na Amazon Prime Video, duas excelentes opções ficam disponíveis no catálogo. Começando pelo filme Once Upon a Time, Hollywood, que chega no dia 30 de junho. No final da década de 60, Hollywood começa a se transformar e o astro de TV Rick Dalton e seu dublê Cliff Boots tentam acompanhar as mudanças. Já no dia 2 de julho, chega a Amazon Prime Video, o novo filme original do serviço com o ator Chris Pratt, de Guardiões da Galáxia, A Guerra do Amanhã. Do filme, a humanidade está perdendo a batalha global contra uma espécie mortal de alienígenas em 2051. Para garantir a sobrevivência dos humanos, soldados e civis do presente são transportados para o futuro e se juntam à luta. Entre eles, Dan Forrester, um pai de família determinado a salvar o mundo. Já a Netflix começa os lançamentos da semana, trazendo a quinta temporada do anime Os Sete Pecados Capitais. Para cancelar a maldição que pairava sob Elisabeth, Meliodas decidiu se tornar o rei demônio. Para isso, ele se alia a seus irmãos para recuperar e absorver todos os poderes dos Dez Mandamentos. No dia 29, é a vez da estreia da quarta e última temporada da série Raio Negro. Raio Negro retorna com Jefferson, extremamente cansado dos ocorridos. Afinal, sua família quase não sobreviveu ao ataque. Além disso, da guerra contra Markovia. Por fim, a perda de Henderson, seu melhor amigo, o afetou. E ele permanece de luto por sua morte. Já para quem curte comédia, uma boa opção é o lançamento do filme no dia 30 de junho, Do Que Os Homens Gostam. No filme, uma mulher é excluída pelos agentes esportivos masculinos em sua profissão, mas ganha uma vantagem inesperada para contratar a próxima estrela da NBA quando desenvolve a capacidade de ouvir os pensamentos dos homens. Nesse dia, também chega ao catálogo da Netflix o filme de suspense Interrompemos a Programação. No filme, na véspera do Ano Novo, da virada do milênio, um homem armado chamado Sebastian invade um estúdio de televisão durante uma transmissão ao vivo, fazendo dezenas de reféns. Por fim, os lançamentos do dia 30 encerram com o filme Skyline 3. No longa, quando um vírus ameaça transformar os híbridos alienígenas amigáveis que vivem na Terra contra os humanos, a capitã Rose Corley precisa liderar uma equipe de mercenários de elite em uma missão ao mundo alienígena para salvar o que resta da humanidade. Partindo para o dia 1º de julho, a Netflix estreia sua nova série original sueca, Young Royals. Na série, o príncipe William está se acostumando com a vida no internato de prestígio em Hilerska, na Suíça, mas seguir seu coração vai ser mais difícil do que parece. No dia 2º de julho, chega a segunda temporada da série francesa Mortel. O Bé está de volta totalmente transformado e quer conquistar seguidores do colégio. Agora, Sofane, Victor e Luísa correm contra o tempo para impedir esse desastre. E para fechar os lançamentos da semana, no dia 2 de julho, a Netflix disponibiliza o filme de terror Rua do Medo, 1994. Um grupo de amigos acidentalmente encontra o local do antigo mal responsável por uma série de assassinatos brutais que assombra a cidade há mais de 300 anos. Bem-vindo a Shadside. E aí, gostou de algum desses lançamentos dos serviços de streaming? Deixa aqui nos comentários o que você vai assistir nos próximos dias, ok? Um abraço e até mais!